Eu sou a Bruna e você está no Salto de Frutas! Partiu Hopi Hari hoje! Hoje é sábado, são 11 horas da manhã, o parque abre às 11. A gente está indo um pouquinho mais tarde do que a gente costuma ir nas outras vezes, porque dessa vez nós temos VIP! A gente também, a gente se atrasou. Mas a gente comprou o VIP Pass, que muita gente não sabe, mas dá pra comprar sim pelo telefone. A gente comprou os nossos ingressos antes pelo telefone e o VIP Pass junto. Não é só lá dentro, porque quando você olha no site ou quando você pesquisa, eles falam que só dá pra comprar lá dentro do parque. E quando você vai comprar lá dentro, você precisa chegar muito cedo, porque esgota. Tem uma quantidade limitada de VIPs. Então se a gente fosse comprar lá, a gente teria que ter... estar lá já. Tá entrando, na verdade, né? E aí a gente decidiu comprar pelo telefone pra não precisar ir tão cedo. É isso. Estamos chegando lá, vou mostrar tudo pra vocês desse dia. Quanto custou esse shopping? 15 reais do copinho. Copão de jogo, copinho? Meio litro. Meio litro. E a gente acabou de retirar o VIP Pass aqui, ó. Aqui, ó, fica bem atrás do elevador que não tá funcionando, tá vendo? Aí se você compra, como eu falei, pelo telefone, você só retira nessa mesinha aqui do lado, tá vendo? E se você não compra pelo telefone antes, você tem que ficar nessa fila aqui, esperar pra comprar e ver se tem disponibilidade. E aí com o VIP, ó, você só pode... você pode ir em 12 brinquedos, tá vendo? Desses brancos. E esse aqui que a gente pegou, ele é o exclusivo da Hora do Horror. Então dá pra ir nas três casas do Horror também, curando a fila. Esse aqui ele custa R$230, tá custando hoje, né? R$230. E os 100 brinquedos da Hora do Horror, que são esses laranjas, custa R$200. Não vale a pena, né? No caso, pra quem gosta. Então, dica comprem antes. Que às vezes nem tem disponibilidade. Ai, gente, tô muito feliz. Já estamos aqui. A gente tá vendo agora onde tá mais vazio pra gente ir. Talvez a gente não use o VIP logo de cara. Calor da belga, meu amor. R$24 esse pote de açaí aqui. Ui, não chega de pio. Ai, meu Deus, por favor. É uma hora. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. A gente acabou de ir na montanha-russa do escuro em menos de 1 minuto Literalmente a gente chegou e entrou A gente tinha pila pro VIP, a gente ainda conseguiu no primeiro carrinho Não que faça diferença, porque ela era no escuro A gente tá aqui faz pouco tempo, considerando que a gente chegou 11 horas Entrou quase meio dia até pegar o VIP e tal, só faz 2 horas e meia E a gente já foi em 4 brinquedos, sendo que um foi sem o VIP e que a fila tava pequena O saldo já está positivo, porque a última vez que a gente veio a gente foi em 5 brinquedos no dia inteiro Pera isso aqui gente, melhor coisa do mundo É caro, mas vale a pena, vale cada centavo Fala, o que você falou? Não, eu não achei caro, eu não achei caro pagar isso aqui pelo tanto de coisa que a gente faz A gente economiza tempo, curte o barco, então vale o custo, entendeu? Vale, vale É um investimento, né? Não é que é caro, assim, é que é dinheiro São 230 reais que a gente pagou pelo VIP com a Hora do Horror 230 reais, mais o dinheiro de ingressos foi 140, se não me engano Mas vale muito a pena, porque, real, você passeia, você não tinha que ficar com pressa Meu, tem pila aqui de 4, 5 horas pra ir naquela montanha russa de madeira E você chega e já vai, entendeu? Então é um investimento pra você que quer curtir com mais calma, é muito menos cansativo Eu não venho mais sem, depois dessa, não venho mais sem Se for pra vir sem, eu não venho, não vale a pena Então... Marcos Viking, definitivamente um dos melhores brinquedos, como sempre Mas se for pra ela, a Fernanda não gosta Gente, me bota no estilingue, mas não me bota no bairro Mas ela foi mesmo assim É muito bom, friozinho na barriga, gostoso O bate-bate, aquela montanha muito pequenininha, do caminho azul Tá bom, repressante, repressou, repressou Nossa saída no Rio Bravo durou menos de 5 minutos com o VIP A fila tava de 40, a gente chegou, só entrou, passou a fila, entrou E fomos, o brinquedo demorou 3 minutos, então o brinquedo demorou muito mais que a fila Pela primeira vez na minha vida A gente tá em primeiro, meu Deus Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, caralho, mandou muito tempo Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus Eu vou ver se tá doendo, velho. Amor, faz a propaganda. Gente, na moral... A gente já foi em todos os brinquedos. A gente vai repetir agora o Evolution. Falta um Hotel Fantasma e mesmo assim a gente não zerou o VIP. Tem muitos brinquedos ainda pra ir que a gente não quer porque vai começar a hora do horror. Já soltaram os monstros. Os túneis do horror estão com uma fila gigantesca. A gente ainda tem o VIP pra elas. Sério, eu vou virar promotor do Hopi Hari. Não dá pra vir sem. Pode contratar a Hopi Hari. Me contrata que eu vou divulgar vocês. Sério, virei fã. Total. O que tá comendo aqui é o hotel. O hotel é o hotel. Se a gente não tivesse o VIP para os túneis do terror, daria pra ter ido em uma boa também A gente teria pego um pouquinho de fila, mas daria pra ter ido em uma boa porque tava andando super rápido Tá fluindo muito bem e os túneis estão muito bons, então vale a pena vir e pegar o VIP se estiver muito cheio Ou até ficar na fila pra ir nos túneis do terror, porque tá valendo muito a pena O dia foi muito top! A gente tá indo embora agora feliz pelo menos, cansados, mas feliz E é isso! Se você gostou do nosso dia, se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal Vai ter muita novidade vindo aí ainda até o final do ano, a gente tem muito vídeo pra gravar, muito conteúdo pra soltar Não esquece de seguir a gente no Instagram e é isso, até o próximo vídeo!